Evangelho de hoje desta sexta-feira, dia 20 de setembro. Hoje é dia dos santos André Kim e Paulo Chong, mártires. André Kim e Paulo Chong, eles viveram na Coreia no século XIX. Vocação cristã, a vocação cristã deles é fruto da perseverança dos leigos coreanos, que desde o século XVII haviam se organizado como uma comunidade fervorosa. Após a chegada dos primeiros missionários, em 1836, eles tiveram que viver várias perseguições, que resultaram numa centena de mártires, entre os quais André, o primeiro presbítero mártir coreano, e o cristão leigo Paulo, que o exemplo desses santos, da vida destes santos, nos inspire na nossa caminhada cristã. E o Evangelho de hoje é segundo São Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios, Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Suzana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação! Glória a vós, Senhor! Esta passagem do Evangelho de hoje nos mostra como era organizada a vida pública de Jesus e de seus apóstolos. Jesus não é solitário. Ele não quer salvar o mundo sozinho, salvar os homens sozinho, mas quer pessoas que andem com ele. Jesus andava por cidades, como diz o próprio Evangelho de hoje. Será que nós também estamos andando por cidades, levando esta mensagem de Jesus, sendo instrumentos vivos em suas mãos, pregando e anunciando essa boa nova do reino de Deus? Nós devemos estar sempre disponíveis para o reino dos céus, sendo verdadeiros instrumentos, sendo as mãos de Jesus, sendo as mãos de Jesus, sendo os pés de Jesus, sendo a boca de Jesus anunciando a sua palavra, sendo o coração de Jesus. Vamos rezar diariamente para termos este coração aberto para o reino dos céus e pedir que o nosso Senhor Jesus Cristo venha diariamente moldando a nossa vida e direcionando os nossos passos para sempre seguirmos, não sozinhos, mas com o Mestre, com Cristo Jesus. Amém. 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 Amém.